Olá pessoal, um abraço a todo mundo, muito obrigado sempre pela sua sintonia no rádio e por meio das nossas redes sociais. Hoje eu quero transmitir duas notícias importantes. A primeira é que nós destinamos aqui no gabinete, na Câmara Municipal, 365 mil reais para a execução de serviços no Centro de Saúde da Coab, que fica ali entre Coab e o Itapiracó, cortado pela Avenida Joaquim Mochel. Esse Centro de Saúde atende a uma grande quantidade de pessoas e precisa passar para uma reforma. O dinheiro está na conta da Prefeitura. Destinamos também 370 mil reais para a recuperação do Centro de Saúde do Habitacional Turu. Fica ali na Avenida 7 do Conjunto Residencial. Que tal? Importante agora, o dinheiro vai para a Prefeitura, para a execução do serviço e nós vamos fiscalizar, acompanhar. Você pode ter um papel importante disso tudo, também fiscalizando. Não é importante? É sim. Então vamos juntos melhorar essas unidades de saúde. A Prefeitura vai executar os serviços e nós acreditamos que pode ajudar em muito a sua vida. Você que necessita do trabalho desses profissionais que atuam lá, nas unidades de saúde da Coab e também do Habitacional Turu. Marcel Lima, sempre na NET com você. A Prefeitura vai executar os serviços de saúde da Coab e também do Habitacional Turu.